Pessoal então dando continuidade e vamos para parte dois porque não tem como você fazer um moe desse em cinco minutos. Vamos colocar dois desse ó, a marca que você tiver aí. Se tiver aquele de latinha aqui ele é melhor ainda. Usa aí o que você tiver, não enrosca e marca em nada. Ó, primeiro você coloca esses aí, depois você coloca o leite de coca aí da marca que você tiver e quiser pôr ó, uma marca de coco boa, é grossa assim mesmo ó, não tem problema, vamos ponhar tudo aí. E esse aqui depois vai ter uma surpresa que vai levar uns camarão aí para o meio aí, vocês vai ver, o Vida agora tá ficando invocado hein. É que nós fomos no Rio e peguemos lá uns camarãozão bonito e esse dia nós fizemos a moqueca no bambu e a mulher gostou do camarão então vamos pôr para agradar uma só. Aquela água que eu falei para vocês que ia passar, tá aqui, vamos pôr até, só até cobrir o peixe deixa, não me mexe, deixa o trem emburbulhar que isso aqui vai derreter e desmanchar tudo. Só vamos passar só a pôr. Põe a tampa, não me mexe mais, tá? Aí, pronto. Do jeito que tá põe a tampa e dólar. Vou mostrar para vocês daqui a pouco como é que ele fica, vou ajeitar os camarão para nós tacar por meio aqui, para ficar aquele negócio top do mundo. só já foi tudo os tempero, agora vamos tacar os camarão aí dentro, ó. Ah, moleque. Vamos ver o que que vai dar. Aí sim, hein. Ó. Vamos pôr a tampa e deixar o trem mais quinze minutos. pra ver como é que ela vai ficar. O negócio nosso é o caldo, viu? Vai ser o pirão, ó, como é que já mudou a cor. Pirão de cabeça de pacô. Top no mundo. Júnior, então é o seguinte, depois que tá assim, ó, que você desligou ali, você tacou o cheiro verde, se você quiser fazer o seu pirão, você pega esse caldo grosso e faz, ó. Não me põe a farinha aqui nesse monte de osso que vai virar uma desgraça, tá? O pirão é feito só com caldo. Você aparta esse caldo aqui, bota água até aqui, deixa borbulhar, nós não vamos fazer. Farinha tá aqui, ó. Me dá queimação na manhã também, então quem quiser vai põe a no prato. Eu só tô te explicando que daqui, quando você faz um moio de peixe, você vai pegar esse caldo e vai fazer o seu pirão. Talvez você pode engrossar até no prato, ó. Seu Niu, dá uma olhada do tamanho da cabeça dos caras, ó. Ai, que coisa boa. Isso aí não é a cabecinha de, ó, como é que fica o trem. Olha aí, no 12. Olha o camarãozinho. Olha os camarão aí, ó, pro meio. Será que tem fundamento, negócio, ó? Chega também, né? É. Eu acho que é um pouquinho de farinha, eu vou pôr também. Aí, Júlio, faz igual eu, ó. Cada redução me dá queimação, eu faço assim, ó. Só um jusqueirinho. Ó. Se quiser pôr mais, mete o pau. E eu não posso. Tá vendo? E aí, conforme você vai comendo, isso aqui vai engrossando o caldo automaticamente. Top no mundo, ó. Olha aí. Como que experimento um trem desse agora pelando? Chega que tá saindo fumaça. Vou nesse caldo. Pode. Essa carninha daqui. Pode se entregar pra Jesus. Não tem, não tem boca, não tem pra ninguém. Isso aqui levanta morto. Se achar um cara caindo no meio fio aí, ele jogou um cardo desse na boca desse, ele não levantar. Chama aqui esse cara que vem com aquele caixão de lata pra levar pro microtério, que ele não vai levantar mais. Um abraço, pessoal. Deixa eu jantar aqui, hoje foi um dia estressado. Um abraço pra vocês. E ó como é que vai engrossando, ó. Aqui é um pouquinho de farinha que eu ponho, ó. Olha o camarãozinho. O que? Oi? Camarãozinho. Isso. Só pra dar o gosto. Top no mundo, ó. Põe uma pimentinha aí e mete o cacete. Um abraço. Um abraço.